Te amo. Te amo. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? O vídeo de hoje é com a minha mãe, né, mãezinha? Uhum. Faz tempo que você não aparece aqui, né, mãe? Faz. Que bom. Faz tempo que minha mãe não aparece aqui, mas tem vários vídeos nossos, juntas, de outros dias das mães e tem outros também no meio, né, mãe? Tem. Tem com o papai também, tem vlog também, tem muita coisa, né? Então eu vou deixar as playlists aqui em cima pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha em todos os vídeos que a gente tem juntas. E no vídeo de hoje, pra comemorar o dia das mães. Uhul! Que em contato, a gente passa todo dia junto, né? Mas esse vai ser um dia mais especial. Meu infeliz que eu voltei pra Sorocaba, né, Valéria? Mas hoje a gente vai responder algumas perguntinhas que vocês fizeram pra gente lá no Instagram. Eu pedi pra vocês fazerem meio que um... Quem é mais provável, né, mãe? Pra gente responder quem que seria mais provável nas situações. Sinceridade, hein? Eu que o diga, né, pra você. A gente vai responder essas perguntinhas, tem quem é mais provável e também tem perguntinhas normais, assim. Ok, vamos. Pra gente responder, né, juntas. Bom, mas antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal, né, mãe? Deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação, vai no Instagram, vai no Instagram, me segue aqui nas redes sociais, também compartilha esse vídeo com um amigo também, pra ele passar esse dia dos meses aqui com a gente. E é isso, né? Bora responder as perguntinhas? Bora lá! Bom, vai aparecer aqui na tela as perguntinhas que vocês mandaram, que eu tirei print certinho, então... Quero só ver o que vocês fizeram com a gente. Então vai aparecer aqui pra vocês quem que mandou certinho, tá? Primeiro que eu quero falar também que o pessoal foi muito criativo. Eu falei que eu ia escolher as melhores, mas é que tem muito boas, assim. Ah, manda, a gente pode... Aí eu meio que vou responder quase todos aqui com você, mãe. Quem é mais provável de largar tudo pra viver viajando? Você. Eu? Você acha? Lógico. Eu acho que é você, sabia? Imagina, eu não gosto de viajar. Você não gosta de viajar? Eu gosto da minha casa, eu gosto de ficar em casa com a minha família. E eu não gosto? Quase... Mas você gosta mais de viajar que eu? Ah, sim, isso é verdade. Mas largar tudo pra viver viajando? Você acha que eu largaria tudo pra viver viajando? Acho que ninguém. Eu acho que nenhuma das duas. Nenhuma das duas. Acho que nenhuma das... A gente largaria, sim. Ai, tô de saco cheio, vou viajar uma semaninha. É, aí voltava pra ilha deserta, pra ilha deserta. Eu e minha mãe, a gente brinca que quando tem, tipo, a gente tá muito de saco cheio, né? Estressada com o homem. Estressada com o homem, particular. A gente fala, eu e ela, pra sempre numa ilha deserta, só eu e a minha mãe, assim, pra curtir e relaxar. Amar e aprontar muito? Se sim, qual foi a coisa que te deixou mais espantada? Manda beijos, amo vocês. Ah, beijo! Beijo, amo vocês! Beijo, peraí. É a Safira o nome dela. Beijo, Safira. Beijo. E pra sua mãe também. Amar nunca foi de aprontar muito. Eu sempre fui mais terrível que ela, mesmo sendo a mãe. Mas, assim, uma coisa que eu gosto muito de lembrar é quando eu brigava com ela e ela ia do lado da geladeira e ficava... Minha mãe brigou comigo e eu tô muito triste. E fazia músicas porque eu briguei com ela porque ela fez alguma coisa. Mas não tem nada, assim, que eu possa dizer que, nossa, essa ela aprontou e foi feio. Não tem nada. Ela era bem suave, bem suave. Bem sem graça. Não, você tinha uma tirada muito boa. Você era criativa, você era muito alegre, muito bem-humorada. Acordava sempre de bom humor. Então, isso foi seu diferencial. Mas aprontar não foi, não. Próximo. Quem é mais provável dormir enquanto assiste um filme ou série? Minha mãe. Minha mãe é a campeã, inclusive, nesse sítio. Mas sabe o que é engraçado? Porque eu não sou uma pessoa de dormir muito. Mas botou um filminho... Eu ronco. Botou qualquer coisa que não seja interessante, ela ronca. Eu ronco. Interessante, assim, pode ser Jurassic Park que ela tá dormindo. Mas Jurassic... 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 Jurassic Park. Jurassic Park não é interessante. Lógico que é, Valéria. Eu tô com muita medo aqui. Ah, gente, não. Quem é mais provável que invente mais na cozinha? Minha mãe. Porque minha mãe ama... Minha mãe ama cozinhar. É. Não é uma coisa assim de mãe, né? Que mãe, ai, tem que cozinhar. Não. Você gosta mesmo. Eu amo por mim. Eu parava tudo. Eu parava de trabalhar. Eu parava tudo pra cozinhar. Sim. E gosto de cozinhar pra muita gente. Eu gosto de gente em casa. Sim. Cozinhar. Então eu tô sofrendo. Saudades. Quando tudo isso passar, a gente vai chamar o pessoal aqui pra gente comer muita coisa gostosa. Um pouco. Um pouco. Quem é mais provável de comprar um cachorro? Eu. Com certeza. Inclusive eu quero... Eu quero muito ter um cachorro, mas a minha mãe... A minha mãe pasma. Minha mãe não gosta de cachorro. É que eu não gosto. Eu tenho medo de tudo que se mexe, que não é gente. Entendeu? Então... Minha mãe tem muito medo. Eu tenho muito medo de cachorro. Mas não gosto que faça mal, detesto que faça mal. Sim, mas é que você tem medo mesmo, né? Eu tenho medo, é. Quem é mais provável maratonar uma série? Ah, eu acho que nas duas, não é? Você. Eu, eu, mas é porque, por exemplo, se eu chamar você, você vai comigo. Eu posso dormir, mas eu vou. Tem toda a questão da soneca. Eu sou animada. Convidou, tô lá, mas eu posso dormir. Quem é mais provável ficar com fome por preguiça de cozinhar? Ah. Eu. É óbvio isso, inclusive. Várias vezes que eu morava lá em São Paulo, já jantei pipoca. Ai, que lindo. Nossa, pra uma mãe escutar isso. É maravilhoso. Mas tinha dia que eu fazia, mas tem o dia que, ué, você quer comer uma pipoca, você não quer comer janta. Ok. Inclusive, Mayara e Maria mandaram perguntas também. Opa, vamos lá. Vamos lá, Mayara e Mayara. Vamos lá. Esse daqui... Ah. Vindo delas, eu espero tudo. Quem é mais provável escapar um pãozinho na hora errada? Você conseguiu. Eu não. Eu te lasqueiro, hein? Até minha intimidade agora vai ficar exposta. Quem é mais provável passar vergonha em público? E você? Eu, aliás, eu já passei. Conta uma. Formatura do mano. Mano é meu pai. Formatura. Tô eu. Tô da tchutchuca, porque eu já fui tchutchuca, né? Você é. Toda bonitinha, assim, com o vestido. Era, se eu não me engano, era verde o vestido. E aí aqui, assim, bem centuradinho e tudo arrumadinho, salto. Uma gata que eu tava, uma gata. Aí fui ao toalete. Cheguei no toalete, fiz tal, nas necessidades. E, voltando pro salão, eu vi que todo mundo meio que olhava pra mim, assim, e eu, nossa, mas o que será? Olhava o vestido, fazia assim. Quando eu vi a parte de trás do meu vestido, ficou preso na calcinha. Então, quer dizer, eu paguei bumbum na formatura do meu marido. Foi triste. Quem viu, viu. Quem não viu, nunca mais. Qual o maior mico que já passou por conta da má? Não é mais fácil qual o maior mico que você perguntou da sua mãe. Mas eu não sei se eu passei mico por sua causa. Eu vou falar uma. Eu sou brincalhona e a Mariana fez balé dos dois anos até os 14. E a professora dela tinha até uma beijo. Minha irmãzona. Ela convidava a gente pra participar de uma coisa ou outra e tal. E eu, mãezona, querendo colaborar com tudo, fiz parte de vários, vários espetáculos. É. Ridícula. Mãe, não era ridícula. Teve uma que eu fui uma escrava. Não, não era que a gente consegue achar a imagem igual por aqui. Gente, pessoas, se vocês... Como eu tenho saudade de Márcia, Maria, Silene. Nossa, a gente ria muito, muito, muito. E a gente se divertiu demais, demais, demais. Foi muito engraçado. A gente tem foto aqui, vocês vão ver minha cara na foto. A gente tem foto aqui, vocês vão ver minha cara na foto. E a gente tem foto aqui, vocês vão ver minha cara na foto. Mas era tudo brincadeira, gente. Tudo brincadeira, mas eu paguei mico por amor. Mas você não... Eu quis colaborar. Mas não foi um mico, assim. Ah, foi mico. Foi mico. Não foi. Pra quem assistiu... Qual o maior perrengue que já passou como mãe? Ah, eu acho que como mãe... A gente vive passando perrengue. As mães que me digam se eu tô errada. Se esse filho fica doente, é perrengue pra mãe. Se o filho sai à noite e demora pra voltar, é perrengue pra mãe. Se o filho tá namorando, é perrengue pra mãe. Tudo bom. Então, tudo é perrengue pra mãe. Nossa senhora! Esse filho é perrengue pra mãe agora. Ser mãe é muito bom. É a melhor coisa da vida. Mas que a gente passa muito perrengue, a gente passa. Se tiver alguma mãe aí que não concorda comigo, fala aqui, mas... Comenta. Comenta aqui, mas a maioria vai concordar comigo. Quem é mais provável de comprar coisas inúteis? Nós duas. Não, Valéria. Eu compro o que de inútil? Ela é inútil. Nós duas, Mariana. Mas o que eu compro de inútil? Bota você em Orlando com uns dólares na mão. Traz, traz. Ela traz bastante coisa inútil. Traz. Mas aí é outra coisa. Eu sou super contida. Pedro que o diga, que cada vez que o Pedro chega aqui, ela tá com meinha, com roupinha pra ele. Mas esses são agrados. São agrados, não é coisa inútil. Meinha, meinha é inútil. Coiquinha é inútil. A camiseta é inútil? Não, não é inútil. Quem é mais provável ir para um mundo literário? Eu. Mas eu acho que se você pudesse sair desse mundo e ir pra outro, você ia também. Aí eu ia pro mundo da bagunça, da farra, viu? Assim, ser feliz, rir, sabe? Adoro, adoro gente, gente leve. Adoro ser feliz. Quem é mais provável de ganhar um prêmio? Eu. Minha mãe. Eu sou a sortuda da família. Mas você passou um pouquinho pra mim, vamos ser sincera. Mas eu sou a sortuda da família. É, minha mãe é muito sortuda. E eu, olha, escuta o que eu digo. Eu ainda vou ganhar um prêmio muito grande e muito bom. Sentir o peso da responsabilidade. Eu ainda vou, eu sinto. Minha mãe é muito sortuda, ela já ganhou várias coisas. Eu venho do âmago, eu sinto. Eu sinto isso. Você já fez várias quadras também, né? Já fiz quadra, mas eu joguei tipo com oito números, ele multiplica e tal. Ah, sim. Já ganhei risco, assim, mais. Sorteio. Já ganhei um notebook no sorteio. Já ganhei muita coisa, muita coisa. Muita coisa, né? E vou ganhar o meu maior prêmio. Vai ser um só, mas... Sou eu. Premiaço. Você já é. Isso é tudo bom. Quem é mais provável de se meter numa briga? Se for pra defender alguém... Eu acho que é você. Você também. É, eu também. Se for pra, assim, a gente mesmo brigar, é difícil que a gente não vai brigar. A gente tomar iniciativa de brigar, eu acho que não. Não. Mas se tiver que defender alguém... É, mas se tiver que falar alguma coisa pra defender... Ah, segura. Se for as duas juntas... Ainda mais se tiver injustiça, que daí ninguém segura nós. Ninguém segura. Aí a gente, ó, desce o pau mesmo. Uhum. Né? É. Quem é mais provável monopolizar o microfone do karaokê? Você. Acho que sou eu. Eu acho que é você também. Eu penso que eu canto. Não, você canta assim. Não. Ela canta muito bem, gente. Eu penso que eu... Quem é mais provável de ser presa? Sinceridade aqui nessa resposta. Tipo, sem o crime. Se tiver o crime, é mais fácil da gente decidir. É, eu acho que eu, porque eu falo muito assim, sabe? Eu falo que tá muito no coração. Eu sou muito coração, não sou razão. Muito coração. Fala, minha besteirinha. Tem hora que sai, né? Escapa. Quem é mais provável ser cancelado se fosse pro BBB? Eu? Por quê? Por quê? Nem tem. Nem tem explicação, porque ela sabe que é ela. Ela sabe que ela não deu nem pra mentir. Não deu nem pra justificativa. Acho que é eu. Eu tenho certeza. Por causa disso, de ficar defendendo os pobres e oprimidos, né? Porque você ia ser a chata, né? Eu? Tudo bom? Você ia ser muito na sua. Você ia ser... Agora eu não. Eu ia... Causar. Eu ia tomar uns partidos lá, sabe? Causar um pouco. Tomar uns partidos. Você tá fazendo isso, você tá fazendo isso. E se eu também ia fazer, então... Já viu. Quem é mais provável cometer uma gafe? Eu. Eu ia falar em um passeio romântico. A minha mãe... Eu. É, meu irmão fala umas gafe mesmo. Inclusive, várias vezes de trocar o nome de namorado meu, né? A jaf. Quem é mais provável cuidar dos outros quando estão doentes? É. Minha mãe. Mas eu cuido também, tipo assim, quando minha mãe não tá. Eu sou a cuidadora. É, minha mãe. Inclusive, você gosta também, né? Gosto. A minha mãe, ela... Você fez... A minha mãe fez educação física e trabalha com parte de direito, né? Na parte de direito. Mas ela sempre foi muito ligada a cuidar das pessoas, a medicina. Eu adoraria fazer medicina ou enfermagem. Sim. Adoraria ter feito. Eu acho que até enfermagem, né? Mais com a cara. É, mais porque fica mais diretamente. De ter parte de cuidar, né? É, eu adoraria. Minha mãe gosta bastante. Eu adoraria, eu gosto de cuidar de gente. Eu gosto de melhorar a vida da pessoa. Quem é mais provável rir num momento errado? Minha mãe. Claramente. Várias vezes, inclusive, já. Não só uma, várias vezes. Prazer. Inclusive, se juntar minha mãe e a Mayara. Mãe, é nóis. Se juntar as duas, não dá uma. Entendeu? Quem é mais provável de não manter um segredo por mais de 30 minutos? Vocês não têm noção dessa boquinha. É que escapa, né, mãe? Não, a não ser que eu saiba que esse é um segredo muito, assim... E que vai causar algum mal. É. Mas se não for causar, eu falo mesmo. Várias vezes eu falo pra minha mãe, não conta isso, ela... Não, eu falo. Sai, assim. Eu falo. Se não for causar mal nenhum, eu falo. E eu esqueço, inclusive, que tem segredo. É, ela é um tumor. Mas não é nem porque eu... Nossa, não posso contar. É porque eu esqueço. Você é assim mesmo, né? Eu esqueço o segredo aí. Você tem que contar o segredo de novo pra mim porque eu esqueço. Quem é mais provável de entrar pra um reality show? Você. Você também. Não, não iria. Não iria? Eu não gosto de nada que me tire da minha, sabe? Zona de conforto? É, não gosto. Eu gosto de ser feliz. Eu gosto de ser... Aí eu ia ter que ficar muito... Sim. Tchutu, 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 tchutu. É estraga pai, né? Eu não quero que você entre. Ainda bem que papai não tá nesse... É, ele quer que ela entre. Já fez umas 15 palestras pra mim aqui em casa. Não, porque você tem que entrar, porque não sei o que. Ele nem... Parece que é ele que escolhe, né? Que já o pedido já veio. Eu quero ver a hora que tiver ela... Se tiver um edredom lá, uma coisa, você vai falar. Mãe, pelo amor de Deus, eu namoro. Não, se você for com o Pedro. Quer falar mais alguma coisa? A gente vai acabando o vídeo por aqui. Ah, eu gostaria de desejar um feliz dia das mães pra todo mundo. Se você tá com a sua mãe perto, abrace, beije, curta. Pra quem não tá, faz uma oração legal. E feliz dia das mães. E tudo isso vai passar. Com a graça de Deus. Vai passar. Vai passar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. E comentar aqui embaixo o que vocês mais gostaram desse vídeo. Mandar umas mensagens de amor pra gente, né, mãe? Que a gente tá precisando desse dia das mães. Manda que gostou. Pode comentar aqui embaixo que a gente responde, né, mãe? E cuidem-se. Pense no outro. Pense no outro. Pense só em você. Não seja egoísta. Exatamente. Pense no outro. Cuide-se. Graças a Deus a gente tá passando mais um dia das mães juntas, né, mãe? Graças a Deus. A gente sempre agradece. E é isso. Espero. Tô muito feliz que vocês estão aqui com a gente, inclusive. Tá chegando muita gente nova, né, mãe? Isso é muito bom. Sim, sejam bem-vindos. Sim, a gente tá super feliz com isso. E é isso, gente. Um beijo e feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Mua.